Estou aqui junto com a Savoá para apresentar o curso Upcycling Começando o Seu Negócio. Vou ensinar para vocês técnicas de reciclagem de moda, práticas que você pode desenvolver para criar uma coleção cápsula, empreendendo, criando aí a sua coleção, a sua marca de moda, focada na sustentabilidade, na reciclagem mesmo, no Upcycling, que é você dar um Up, uma reciclagem, uma cara nova para aquela peça que já não tem mais uso. Vou ensinar técnicas de transformação de peças, aquela peça de brechó, que não tem uma modelagem tão legal, nós vamos trazer para os dias de hoje. Vou dar dicas para você, coisas fáceis e rápidas para você fazer no seu dia a dia, como amaciar um couro, como identificar um tecido também, se ele está bom para você reciclar. Vamos fazer pesquisa no brechó para você também analisar as peças e já começar a entender o que e por que reciclar. Eu vou ensinar para vocês técnicas de bijuteria antiga e restos de botões para você bordar. Retalhos, vamos aprender aí tintas, pinturas diferentes, rasgar o jeans, como você transformar uma peça que já não tem uma modelagem tão atual. E como unificar a coleção, que é para isso que nós estamos aqui, para você entender como que cria uma coleção de moda, desde o painel inspiracional, desde a busca das peças, desde aí do nosso mix de produtos, que é muito legal você entender isso, da precificação da peça e como ter argumento para você vender todas essas peças, para você criar realmente aí um novo destino para o seu talento, para a sua criação. Meu nome é Juliane Darim, trabalho com moda há 16 anos, trabalhei em grandes indústrias da moda, passei por várias áreas, tanto na criação de acessórios ou criações de malha, roupas de festa, trabalhei com grandes nomes também da moda, trabalhei na Coach, na Elos, na Fórum, trabalhei com Clorosco, Elô Rocha, trabalhei com todas essas grandes figuras da moda e criei agora técnicas, né, e desenvolvi práticas de upcycling. Estou muito feliz e muito contente de compartilhar todo esse meu conhecimento aí com vocês. Vamos juntos nesse maravilhoso mundo da moda e o melhor de tudo, moda com consciência ambiental, para a gente pensar aí o que reciclar e como reciclar, e você ainda pode ganhar dinheiro com isso, criando uma coleção linda, ter argumento de vendas e venha comigo nessa aventura maravilhosa da moda.